Som de quebrada, pirada, pirada, pirada Pampati, pararampati, pampampati Você disse que ia ir, e eu disse então vai Tu fez tuas escolhas, cada um sabe o que faz Meus olhos se refletem sobre a luz do luar Quem disse que eu não tenho um escorpio pra pegar Foi te contaminar, nos combo vodka Os bailes excitavam, a toninha pra te encostar Champagne pra essas meninas, whisky bom pros meus parceiros O frevo tá começando, é essa dama aí mesmo Caindo no meu colo e derretendo igual gelo E na suíte top, eu gastando meu dinheiro De peãozinho louco, essa vida de solteiro Você vai superar, vai passar esse seu medo Vou ver cantar o lá E mais uma vez eu canto Tente entender Diversidade de amor Comprei uma nave espacial E tô voando lá pra lua Que a noite vai ser top Com as mais bela tudo nua E tu vai saber Porque eu quero distância sua Com os gadinho que vem Com os gadinho que vai Me somei os contatinho E tô querendo mais Essa vidinha tipo um filme Batei e campanho Virado, chapado Dos álcool Guria, fumado Lombrado Das grama Gran fina Tunado Nos rastro Das folha Que brilha Enquanto tu tá aí Chorando com a tosa Parece inquieto Mas eu vou constar O baile mais louco Mulha pra beijar Vai ficar de cara Quando se liga Que perdeu o cara certo Que era pra somar Agora então já era Botão ralar Foi coisa bem melhor Pra mim se apegar Vou ligar os contatos Pra vir madrugar Você fala demais Isso pra mim já deu O que tu faz agora É problema teu Não vem com essas conversas O papo já morreu Bye bye Estala à vista Você se fuma Comprei uma nave espacial E tô voando lá pra lua Que a noite vai ser top Com as mais belas Tudo em lua E tu vai saber Porque eu quero distância sua Os gadinho que vem Os gadinho que vai Me somei nos contatinho E tô querendo mais Essa putinha tipo um filme America and Time Comprei uma nave espacial E tô voando lá pra lua Que a noite vai ser top Com as mais belas tudo no ar E tu vai saber Porque eu quero distância sua Os gadinho que vem Os gadinho que vai Tomei uns contatinho E tô querendo mais Essa putinha tipo um filme Com as mais belas tudo no ar Com as mais belas tudo no ar E o que eu quero distância sua 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 Assim Obrigado.